Fala aí galera, beleza? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal Mais um vídeo da nossa série de divulgando servidores Bem gente, hoje eu entrei aqui na rede Revolution MC É um servidor de factions que tá dando um VIP free aí pra todo mundo que entra no servidor e pega Esse kit aqui ó, mano, cadê? Deixa eu ver A gente digita assim ó, barra kit VIP free e ganha esse papelzinho mano Pra gente ativar um VIP, eu acho que é só clicar com o direito aqui que vai ativar o nosso VIP free É, gente, a gente vai dar uma conhecida então aqui no servidor, rapidão Nesse vídeo, vamos dar uma olhada assim por cima, sei lá, sobre economia Dar uma explorada em tudo mais aqui, beleza? Eu só vou ativar esse meu VIP aqui agora, deixa eu clicar aqui Achei o meu kit mensal também E o meu VIP por 30 dias com sucesso Se eu dar barra kit agora, provavelmente eu vou ter acesso aos kits VIP Eu só não sei como é que se pega, mano Eu vou tentar pegar o barra aqui, o kit VIP semanal, sei lá Tá, beleza gente, finalmente que descobri como é que pega os kits Acabei perguntando pra um carinha ali, ele me falou Eu peguei esse kit membro, eu acho que é, diário E eu vou pegar agora os meus kits VIP, cara Eu não tenho a menor ideia de qual que eu tenho ou qual que eu possa pegar Eu vou ir clicando aqui, mano, e seja o que for, vamos ver o que eu vou ganhar Até agora eu só peguei lixo nos meus kits, mano Não ganhei uma caixinha, um 7, um nada pra gente tá explorando mais aqui o servidor Kits VIP, eu acho que é aqui, mano Ah, exatamente, aqui achei meu kit semanal Bom, agora sim, agora eu tenho um 7, um 7 P3, né Não é grandes coisas, mas já vai nos ajudar aqui na nossa jornada no servidor Veio uma espada também, bem da hora Algumas caixas Veio raio mestre, creeper e armadilha no meu kit mensal, cara Que da hora esse daí, curti Deixa eu ver o que eu vou ganhar aqui nessas caixas básicas Vamos abri-las aqui rapidão, só pra gente não perder muito tempo aqui Opa, 4 lançador, mano Item raro na caixa básica, hein Dei sorte, GG Terminando de rodar aqui a minha segunda caixa básica e eu ganhei bloco de diamante Será que é útil? Não sei, mano, vou descobrir com o tempo Agora eu tenho mais essas duas caixas avançadas Vamos abri-las rapidão aqui, mano, porque diz que dá sorte Vamos lá, botei pra rodar as duas e vamos descobrir o que vai vir nelas agora A primeira deve estar terminando de abrir Ganhei bloco de esmeralda E na segunda um poder máximo, mano GG Dei muita sorte agora, hein Bem, eu não sei o que eu vou fazer ainda com esses itens Eu também não sei se eu vou jogar nesse servidor Então por enquanto deixa guardadinho aqui na minha conta E bora explorar o servidor Cara, eu vou dar barra ao warp aqui pra ver as warps que a gente tem aqui nesse server Esse daqui é o spawn O spawn do servidor, né Não sei se eu cheguei a apresentar pra vocês Mas logo quando a gente loga no servidor A gente vai sair exatamente aqui nesse bloquinho, mano E a gente vai ver tudo isso daqui As construções estão bem bacanas aqui, mano Gostei pra caramba Parabéns aí pro builder do servidor Ficou da hora demais Aqui no... Logo no spawn, quando a gente nasce, cara Tem várias informações básicas sobre o servidor Alguma informação que eu acho da hora Passar aqui no vídeo pra vocês É a borda, cara Geralmente todo mundo pergunta aqui no server E caso alguém queira saber aqui, mano A borda é 10 mil São 10 mil blocos por 10 mil aqui no... No servidor Tem vários outros esquemas aqui no servidor Como de missões, mercado, MC, MMO, autoclique Set spawn e geradores, cara Mas isso a gente vai descobrindo aí com o tempo Caso a gente for jogar aqui Cara, só desse iniciozinho aqui do servidor Eu já gostei dele pra caramba Parece ser um servidor muito bom de se jogar, mano Muito da hora Enfim, eu vou guardar todos os meus itens aqui Por causa que agora a gente vai fazer algumas coisas perigosas E eu não tô afim de perder eles Eu vou guardar aqueles que eu acho mais importantezinho Queria guardar as TNT também, né Mas eu acho que não vai ter como guardar todas Tá, beleza Vou dar aqui barra warp E a gente vai explorar as warps do servidor A gente tem vários warps Pra explorar E isso vai ser da hora, mano Vai ser legal Vem comigo Bem, a primeira warp que a gente tem aqui é o spawn Que é onde a gente tá, né Então não precisa a gente explorar Essa daqui eu não tô conseguindo enxergar, mano Então vamos clicar aqui já de uma vez Pra gente descobrir Mas pelo jeito é só a loja do servidor E também pelo jeito Pelo tempo que eu levei pra teleportar Ela fica bem perto do spawn Se a gente toma explorado um pouco mais ali no spawn A gente deve encontrar essa loja aqui Aqui tem a economia do servidor, mano Como eu sempre vejo, né Como eu sempre vejo Eu me baseio na economia do servidor Sobre o minério de ferro Aqui tá 19 coins 1 minério de ferro, cara E 2 o lápis azul 2 o carvão 28 o ouro E 43 o diamante E 55 a esmeralda E redstone tá 5 A redstone tá valendo bastante até, mano Tá com pensão, né Bem, pela minha experiência aqui em factions E pelo que eu tô vendo aqui na economia Eu chuto que a economia aqui do servidor é mediana Não é OPI nem é hardcore Sinceramente, o pessoal que for jogar aqui no servidor Pra conseguir os primeiros spawners Mineração não é uma boa, cara Por causa que vai sofrer Vai penar aqui pra conseguir uma grana minerando Será que tem alguma outra espécie de economia aqui Pra gente ganhar uma grana? Como, por exemplo, plantação? Eu não sei, mano Eu não tô afim de perder muito tempo aqui explorando a loja, não Vamos dar só uma olhada aqui, então Nos preços dos spawners Pra gente já vazar pra aproximar o arco Spawner mais barato 50k é o spawner de vaca E o mais caro é o de zumbi 260 mil Economia, mano Eu achei bem da hora Bem balanceado aí Tá bacana Tá bacana e tá bem delicinha até Bem, a próxima warp aqui Você foi teleportado pra warp VIP Tá, a gente ganha um papel VIP A gente tem tag VIP Mas se a gente dá barra warp VIP A gente não pode ir pra lá Gente Eu não curto isso muito, mano Inclusive eu comentei isso nos últimos vídeos, né Se vai dar VIP pra galera De 30 dias E não vai permitir Cada portar pra warp Qual é o sentido de ter uma warp VIP Não faz muito sentido Bem, as últimas duas warps, então Que eu tô vendo aqui no que tem no servidor É a warp arena E o warp mina A mina, cara Vamos dar só um pulinho lá Rapidão pra gente ver como é que é Mas eu já imagino como é que é É só o mundo vanilla do Minecraft E provavelmente a gente tem Haste 2 aqui pra minerar É, como eu chutei aqui, mano A gente tem Haste 2 E aqui é um mundo vanilla, né Então quase vanilla Não é vanilla Por causa que o pessoal geralmente tira Os drops dos blocos Pra não largar tanto o servidor Então a gente já pode pular pra próxima Uma warp Que é a warp arena Pera aí, o que? Tá certo isso, produção Confere isso Não tem warp arena É triste Então a gente não vai poder tirar um pvpzão Lá na arena Tô zoando, mano Não tem nem 7 pra ir lá tirar pvp Eu só queria lá mesmo conhecer Mas como não tem A gente não vai poder conhecer Enfim, gente Na minha opinião O servidor tá bem bacana Tá bem bom de jogar, sim Tá bem da hora Parece ser bem configuradinho e tal Tá pegando bastante player Agora tá bem de manhezinha São tipo umas 9 horas da manhã E já tem, sei lá Uns 30 player online Então vai dar uma Uma disputa boa Como é que é que se fala? Uma rivalidade boa aí Com as outras facções Bem, eu acho que é isso, gente Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu queria agradecer Todo mundo que assistiu até aqui Eu vou deixar o IP do servidor Aqui na descrição Tem várias informações Aqui na descrição Quem quiser Quem quiser dar uma olhadinha Ali embaixo na descrição Tem várias informações bacanas E legais pra vocês Verem E é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu, falou e eu fui